Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de química. Mas antes não esqueça de se inscrever no canal e de deixar um like neste vídeo caso você goste do conteúdo. E se você quiser participar dos nossos cursos que são preparatórios para ENEM, vestibulares e também com cursos militares, na descrição do vídeo você encontra o link destes cursos. Um modelo relativamente simples para o átomo o descreve como sendo constituído por um núcleo contendo prótons e nêutrons e elétrons girando ao redor do núcleo. Um dos isótopos do elemento ferro é representado pelo símbolo. Aí temos aqui número de massa 56, o elemento químico ferro e número de prótons aqui 26. Em alguns compostos como a hemoglobina do sangue, o ferro encontra-se no estado de oxidação mais dois, o que significa que ele perde dois elétrons. Então quando você vê o ferro com uma carga mais dois aparecendo aqui em cima, significa que ele perdeu ou vai perder dois elétrons. E aí continuamos. Considerando-se somente o isótopo mencionado, é correto afirmar que o íon ferro dois mais, aí vai perguntar quantos nêutrons, quantos prótons, quantos elétrons ele possui. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos separar ele aqui, é o ferro, ele tem uma carga 2 mais, ele tem aqui embaixo 26, que é o número de prótons, o número atômico dele, e ele tem ali em cima 56, que é o número de massa dele. Então deixa eu colocar aqui, ó, você estava observando 56 e 26, que é o número de massa e o número atômico. O número atômico, o Z, ele é sempre igual ao número de prótons. Então a gente já sabe que o número de prótons que a gente tem aqui desse ferro é 26. Isso nunca muda, tá? O número de elétrons, ele é igual ao número de prótons quando o átomo, o elétron é igual aqui, mas isso aqui só vai ser igual quando o átomo está no estado fundamental. Isso aqui só vai acontecer de elétrons ser igual quando o átomo não ganhou e nem perdeu elétrons. Nesse caso aqui, ó, ele perde 2 elétrons. Se ele perde 2 elétrons e era para ele ter o mesmo número de elétrons do que o número de prótons, nesse caso aqui vai estar diferente, tá? Porque ele perdeu 2 elétrons. Então era para ele ter 26 elétrons, mas ele perdeu 2, então ele tem 24 elétrons. Basicamente é isso. com relação ao número de nêutrons, a gente utiliza a seguinte fórmula. O número de massa, deixa eu deixar aqui o número de elétrons, né? 24. O número de massa, ele é igual ao número de prótons, o número atômico, mais o de nêutrons. Para encontrar o de nêutrons, eu deixo ele isolado, passando o número atômico do outro lado da equação, ficamos com A menos o Z para ser o número de nêutrons. Ou seja, é só você pegar o número de cima menos o de baixo. A gente vai ter 26 menos 36. Opa, o contrário. 26 menos, é 56 menos 26, o que vai dar 30, né? Então aqui o número de nêutrons vai ser igual a 30. Pronto, aqui nós já sabemos o número de nêutrons, nêutrons. Sabemos o número de prótons e o número de elétrons, tá? Vou marcar aqui que nêutrons, a gente tem aqui 30. Agora é só a gente dar uma olhadinha nas alternativas, né? Nêutrons, prótons e elétrons, ó. Nêutrons, isso é 56? Não, 56 é o número de massa. O número de nêutrons mais o de prótons é 56. Isso aqui tá certo, tá? Porque o número de massa, massa, o A, ele é a soma de prótons mais nêutrons. E aí ele tem que dar 56, que é o número que tá aqui já. É verdadeiro. E o número de elétrons é 24. É correto, o número de elétrons é 24. Então a letra B tá certa. Vamos dar uma olhadinha nas outras pra ver por que que elas estão erradas, tá? Aí na próxima temos o número de nêutrons mais o de prótons é 56. Tá certo também. E o número de elétrons é 26. Falso porque ele perdeu 2 elétrons. Então é 24. O número de prótons é 26. Tá correto, porque tem que ser igual ao número atômico, né? É 26, então prótons é 26 também. E o número de elétrons é 56. Não, esse 56 é o númerozinho lá de cima, que é o número de massa. O número de nêutrons mais o de prótons mais de elétrons é 56. É falso. Não é junto com o de elétrons, tá? É só próton mais nêutron pra dar 56. E o número de prótons é 28? Não, o número de prótons é 26. Então aqui tá errado também. Basicamente a letra B é a alternativa correta pra essa questão. E nós terminamos aqui a resolução de mais um exercício de química. Eu espero que você tenha gostado da resolução e compreendido passo a passo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like aqui e de se inscrever no canal do Estuda Mais para receber mais aulas assim como essa. Nós vamos nos encontrar em uma próxima aula resolvendo outras questões de química. Então, bons estudos e até mais! Tchau! 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 Tchau!